Música Uma menina recém-nascida foi abandonada em Marmelheiro na saída para Barracão embaixo de um poste de iluminação na manhã desta segunda-feira por volta das 6 horas e 30 minutos. Três estudantes aguardavam o ônibus para ir para a faculdade quando presenciaram um veículo Gol Branco parar e um homem deixar algo que parecia ser uma sacola. Os jovens estranharam ao perceber que o objeto começou a se mexer. Foram verificar e encontraram a criança enrolada em uma toalha de banho branca, ainda com os restos da placenta e sangue. A gente estava indo para a faculdade, passou a buscar a nossa amiga e ela comentou que alguns segundos atrás, uns dois minutos, nem isso, um cara tinha passado e largado alguma coisa aqui. E como é um lugar que não tem muito movimento, escuro, a gente ficou curiosa. Chegamos perto e vimos que era um bebê, enrolado em uma toalha de banho, sem mais nada. Tinha recém-nascido, com sujeiras do parto ainda e ficamos bem nervosas. Não a juntamos no momento porque não tinha atitude, a gente não sabia qual atitude ia tomar. Tentamos ligar para a polícia, fomos até a delegacia, não conseguimos. Ligamos para o SAMU e ele autorizou a gente a recolher a criança e levar para o hospital. Chegando lá, as enfermeiras pegaram, pediram primeiramente da onde que era aquela criança e falaram que a criança estava aparentemente bem, mas que não sabe se vai ficar com vida porque tem que esperar 48 horas. A polícia militar foi acionada e o soldado Bacoff levou a criança para o hospital, que se encontra bem. A polícia vai investigar para tentar descobrir a mãe ou a pessoa que deixou a criança no local. Música